Oi, gurias! Vamos fazer uma coisa bem diferente hoje. Hoje a gente vai ver se a gente consegue fazer um olho vermelho. O que vocês acham? Bem diferente, né? Faz o olho vermelho e a boca vermelha. Vamos ver como é que vai ficar? Então, a minha pele já tá pronta, com a base líquida da Natura. Passei um pozinho da Color Trend e corrigi a sobrancelha. Vamos lá? Como eu não tenho base vermelha, eu comprei esse lápis aqui, ó. Que ele é um lápis... base vermelha é boa, né? Sombra vermelha. Ele é um lápis assim, ó. Ele é um lápis sombra, tá? Ele é um lápis vermelho e tem uns brilhos, tá? Ele é dessa marca aqui, a Maçã. O nome da marca. Nunca tinha comprado nada dele assim, tá? Já passei aqui na minha mão esses dias pra gente... pra mim ver a textura, a cor, tudo. Olha que bonito. Tá? Então, assim, ó. Antes de passar o vermelho, né? Que é vermelho direto. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma sombrinha marrom, tá, gurias? Então, a gente vai fazer assim, ó. Essa... Essa coleção da Avon, a Urban Matte, ó. Tá? Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Tá? Ele é um marronzinho bem escuro. E eu vou passar em toda a... o côncavo. Tá? Eu vou marcar bem o côncavo, ó. Aí eu coloquei o marronzinho no côncavo. E eu vou pegar a sombra, então, em lápis. E vou colocar em toda a pálpebra móvel. Gurias, eu tenho a impressão que vai ficar bem legal, tá? E aí, gurias? Me digam o que vocês estão achando dos vídeos. O que que vocês querem que eu faça? Vocês gostam de vídeos de comprinhas? Eu posso fazer vídeo de comprinhas, porque o que eu compro, vocês não têm noção. Compro bastante. Tô ansiosa pra chegar a minha caixa do Avon, porque eu comprei toda a coleção que vai ser lançamento no próximo ciclo. Quero fazer resenha pra vocês, tá? Então, vamos lá. Passei tudo na pálpebra, tá? E aí, com aquele pincelzinho que eu esfumei o côncavo, ó. Eu vou esfumar de novo ele. Ó, bem esfumadinho. Ó. Vamos pegar ainda. Vamos continuar com o quarteto do Avon. Aquele marronzinho que eu passei aqui no côncavo. E vamos puxar aqui, ó. É estranho. Eu não vi ainda maquiagem vermelha, né? Vamos testar. Vamos testar pra ver o que que dá, tá? Ó. Dá uma boa de uma misturada, né, gurias? Ó. Olha que legal. Vai. Tudo a gente vai deixando. Legal. Ó. É isso aqui, ó, meninas. Que a gente vai fazer, tá? Ó. Depois que eu esfumei bem com o marronzinho, aí eu vou vir com o pretinho, tá? Daí o que a gente vai fazer? Com esse mesmo pincel que tá sujinho de marrom. Tá? Tem o pretinho desse mesmo quarteto aqui, ó. Tá? Aí a gente vai botar um pouquinho desse pretinho aqui no canto, ó. Tá? Ó. O que que vocês acham? Vamos colocar um pouquinho desse pretinho aqui. E vamos dar uma esfumadinha. Tá? Ó. Ó. Bonito, né? Aí eu sou suspeita pra maquiagem, né? Porque eu gosto de tudo. Que eu passei marrom de novo, tá, gurias? Que eu tô passando com o outro lado do pincel. Um lado eu tô passando marrom, outro lado eu tô passando preto. Ó. Daí eu viro aqui e passo o pretinho. Ó. Tá? Quero ver se tá da mesma altura. Ó. Olha, meninas. O que que vocês tão achando? Vai ficar legal esse vermelho, né? Tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lápis de olho. Tá? Eu vou pegar esse lápis de olho aqui, que é da Natura Aquarela. Eu comprei também há pouco tempo. Tô experimentando ele ainda. Usei em poucas... Em poucas maquiagens ele. Mas eu vou pegar ele. E eu vou passar aqui em cima do... Do olho como se fosse um delineador, tá? Pra marcar bem a raiz dos cílios. Ó. Bem pra sair à noite, né, meninas? Tem brilho essa vermelha. Tu viu que aqui tá preto, né? Então não precisa... A gente não precisa... Tô gostando, ó. Tá? A gente não precisa... Opa. Ter aquele cuidado do gatinho, né? Ó. Tá? Ai, eu tô gostando. Tava louca pra fazer assim com vermelho. Olha que bonito que ficou. Tudo cheio de brilho, né, meninas? Ai, olha que lindo que tá ficando. O que que vocês tão achando? Olha. Tá ficando bem bonito, né? A parte de baixo do olho, eu vou colocar o lápis de olho, tá? Embaixo. Ó. Na raiz. Ó. Aqui. Aqui assim. Ó. Tá? Puxo um pouquinho ali. Vou voltar aqui de novo com mais um pouquinho. E vou passar o vermelhinho, tá, meninas? Ó. Vermelhinho embaixo. Pega impacto na linha dada, tá? Só no comecinho você e o pretinho, tá, gurias? Me deixa no comentário pra ver se vocês gostaram. E eu quero saber se vocês querem que eu faça mais esse tipo de maquiagem assim, tá? Agora, pra o vídeo não ficar longo, eu vou passar a máscara de cílios e já volto, tá, meninas? Eu vou usar essa aqui, tá? Da Natura. Tá bom? Então, voltei. Passei, então, a máscara bem passadinha. Olha que lindo que tá ficando essa maquiagem. Eu tô gostando, tô adorando, tá? Então, eu passei assim, ó. Bem passadinha em cima e embaixo. Olha que legal, tá? Tô gostando bastante da maquiagem, tá? E vou passar, então, agora um iluminador. Porque vocês sabem que por mais que seja noite, eu gosto de iluminar a pele. E vai pedir bastante uma iluminação essa maquiagem. Olha que lindo. Ó. Ó. Ai, meninas. Não achei que ia ficar tão bonito. Tô gostando. Ai, sai com um vestidinho preto, assim, com essa maquiagem vermelha. Hum! Vai ser demais, hein? Tô gostando. Ó. Chega mais perto. Bem iluminada, né? Vocês viram que a sombra, ela tem um glitter, né? Ó. Ela tem um glitter. Tá lindo esse olho. Gostei bastante. É isso aqui. Esse é da Queen Fosco, que eu amei bastante, tá? Ele é assim, ó. Então, vou passar ele. Vamos ver. Tô louca pra passar ele. Não, ó. Tô louca pra passar ele com essa maquiagem. Porque eu já usei ele, né? Pra falar sobre o shampoo, eu já usei ele. Só que assim, ó. Eu vou fazer um delineado com lápis de olho, tá? Na boca. Um lápis de olho. Ai, meu Deus. Eu tô tão ansiosa pra fazer isso que eu tô toda errada. Então, assim, ó. Eu vou delinear a minha boca com lápis de boca da Natura Aquarela. Pra passar ele, tá? Delineei toda a boca. E agora vamos pra aplicação que eu tô bonita pra ver como vai ficar com essa sombrinha. Vamos lá? Cheoroso. Hum, cheoroso, cheoroso. Olha a cor desse batom. Que tudo. Gurias. Que coisa mais linda esse batom. Agora ele vai secar, né? Ele vai ficar sem brilho. Ó. Ó. Ele vai secar bem sequinho. Tô apaixonada. O que que vocês acharam? Eu achei que eu tô linda. Eu achei que eu fiquei tão bonita com essa sombra vermelha. Com esse batom vermelho. Tô me achando. Então, o que eu trouxe pra hoje era isso. Eu queria brincar com essa sombra vermelha. Porque eu já tinha comprado ela fazia uns três dias. E eu tava pensando assim, ó. Vou fazer uma sombra vermelha e uma boca vermelha. Né? E tava esperando pra... Não fiz antes pra ver como ia ficar tudo com vocês aqui. E eu tô amando. Tô apaixonada por essa maquiagem. Olha. Gostei muito, muito, muito. E o que que vocês acharam? Me deixem nos comentários. Tá? O que que vocês acham? Vamos fazer uma maquiagem verde. Vamos ver se a gente bota um batom verde pra ver como vai ficar. A gente pode fazer assim, né? Um álbum só assim, ó. A sombra e a boca combinando. Então, meninas. Olha como o batom já secou. Olha que rápido. Já secou bastante. Ai, transferiu bem pouquinho, ó. Né? Porque ele ainda tá um pouquinho molhadinho. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês dessem um gostei no vídeo. Porque é bom pra me ajudar a divulgar. Inscrevam-se no canal, tá? Pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixem nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse. Se vocês concordam da gente fazer assim a sombra e o batom combinando. O que que vocês acham? Pra gente brincar, né? Um pouquinho. Sair desses tradicional do preto, do marronzinho. A gente pode começar a fazer um algo assim, tá? Aí eu peço pra vocês, tá? Com o maior prazer. Tá, meninas? Muito obrigada, então, por vocês estarem me seguindo. Estarem me acompanhando, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!